Raimundo pergunta, uma missão tripulada para Marte consegue ir e voltar na mesma janela? Abraços. Não consegue, né? Não consegue voltar na mesma janela, nem ferrando, cara. Porque o que vai acontecer? O cara vai sair daqui. Pra ir até Marte, a sonda hoje leva o quê? Sete, né? Sete meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. É, o Perseverance levou sete meses. Não, é assim, existe uma janela de lançamento de seis, contando essa janela com relação às missões que já foram pra Marte, tá? De seis a nove meses. Teve missão que foi em seis meses, fez uma viagem de seis meses e teve missão que fez em nove meses. O Sérgio tá falando do Perseverance, que foi a última, que foi em sete meses. Foi sete, né? Isso. De julho a fevereiro. Então, aí o que acontece é o seguinte, quando chegou lá em fevereiro, já não tava mais nesse momento que a gente fala, que é o momento da oposição, quando os dois planetas estão pertinho aqui um do outro. Aí Marte já tinha passado. Então, aí teria que esperar mais dois anos pra mandar de volta pra Terra, entendeu? Então, assim, na mesma janela não dá e você tem que ficar lá muito tempo. Continua. Que eu tô voltando aqui. Ah, tá. Então, assim, esse, na verdade, cara, é até um dos problemas da gente ir pra Marte, né? Porque o problema não é só ir. É ir e um dia voltar. E pra você ficar dois anos lá em Marte, você vai ter que ter o quê? Água, oxigênio, suprimentos, né? Então, é bem complicado. Juliano Tomás. Quando a nossa galáxia se fundir com a Andrômeda, os buracos negros também se fundem. Inclusive, agora é comentário meu, eu acho muito interessante porque, tipo assim, a gente vê aquelas simulações, mas as pessoas meio que não entendem que uma fusão entre galáxias, raramente existe uma fusão entre estrelas. Quando falo estrelas, sistemas estelares, pelas distâncias que estão cada uma das outras. Lógico que muda a estrutura da galáxia e tudo mais, mas não tem aquele, tipo assim, pô, se fungiu vai ter aquele boom. Exatamente. As estrelas raramente elas se chocam, né? Quando tem uma fusão de galáxia, é legal pra caramba. Agora, buraco negro, cara, a gente não sabe. O que os estudos mostram aí é que pode ser que sim, tá?